E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Gênesis por dia e o jogo da vez é Cheese Cat Astrophy Staring Speed Gonzales, galera que nome gigante desse game aqui, vamos ver qual é que é rapaziada Pelo nome eu não conheço o game, mas vamos descobrir junto galera, vamos colocar aqui em inglês mesmo Lembrando que eu já tenho uma série do Ligeirinho, o melhor nome de todos, melhor do que Speed Gonzales, Ligeirinho Aqui no canal, eu fiz uma série completa do jogo do Ligeirinho, que não é esse, é outro jogo Então se você quiser conferir, fica aí a dica, procura no canal que tem a série do Ligeirinho aqui no canal, completa do Super Nintendo Tá? Press Start, nós temos aqui então, vamos ver o que a gente tem de opções, caras Menuzinho bem simples, temos Hard, Easy e Medium, eu vou deixar no Easy mesmo Vamos aqui no Exit Press Start e vamos em Start Game Já começa daquele jeito, olha só, perna longa Perna longa, perna longa no jogo, no game do Speedy, muito interessante Mundo 1, o deserto, as dunas de areia Vamos ver qual é que é, será que é estilo plataforma, caras? Ele já começou pulando ali, ó Tá Aqui a gente pula Ah, aqui a gente ataca, e já vi que gasta Quando a gente ataca alguma coisa Aqui não faz nada, temos os Pause e o Select não faz nada Tá, tá, aqui é pra correr? É pra correr, tá, tem um Turbin aqui E aqui a gente pula E o C, a gente ataca o chapéuzinho Ah, tá, tem que pular em cima E tem uma Piper ali, ó, uma Pimentinha A Pimentinha deve ser pra deixar ele na velocidade, né Geralmente a Pimentinha, pelo menos nesses jogos aqui, ela tava associada a deixar o personagem mais rápido Mas eu gosto de ir devagarinho aqui, curtindo o game Até pra gente relembrar como é que é, né Ora, a aranha deu uma corridinha rápida ali Primeira fase sim, né Easy, né, rapaziada Não tem muito estresse Assim, é o gráfico da Warner, né Bem estilo cartoon Tá, aqui tem um buraco, não sei se eu posso cair no buraco Não sei por que ele acende ali, não entendi o esquema de acender Calma Tem uma cobra do mal ali Ah tá, aqui eu não consigo pular Nossa, ela veio do outro lado Beleza, consegui pular Nossa Ah, tem o... Putz, eu esqueci o nome desse brother aqui Ah, não consigo matar ele Não consigo matar ele Será que eu posso cair? Deixa eu ver Se eu posso cair Ah, eu posso cair Ah, tá Ah, achei bem estranho ali Opa, tem uns carinhas pra liberar Liberei um carinha ali A gente volta pra cima A movimentação é mais ou menos Do pulo eu achei meio travadinha, tá A movimentação Mas lógico, é a primeira vez que eu tô jogando, né Então como eu não tô acostumado com a... Quase com a movimentação Ah, aqui tem como a gente pular E a gente dá um senhor pulo, né Assim, eu botei no Easy E eu acho que os... Inimigos estão mais tranquilos Assim, né Ah, eu acho que eu tenho que achar a galera, né Eu tenho que resgatar os... Os... Como é que é o nome deles? Os Mice ali Os ratos, né Os camundongos Deve ser isso, caras Aqui não acendeu o Acme, ó Tá, a gente... Eu sei que a gente deixou um buraco Pra trás Esse ali a gente entrou Beleza Vai falar mal... Ai, tomei Nossa, tô tomando só na cabeça Vai subir aqui Que vai ser um negócio, né Já consigo subir de lá pra cá É, consegui Ah, aqui os inimigos voltaram Já... Ah, tem um... Tá, e como é que eu faço aqui, caras? Ah, dá pra quebrar as caixas Entendi Pô, mas é só isso? Entendi Aquela caixa ali a gente consegue quebrar Deixa eu ver Ah, olha só, caras Tem um monte de segredo, na verdade Eu não tava sabendo disso O próximo buraco ali A gente não entrou Vamos ver Ó, deve ter carinha pra gente salvar aqui Tem mais um, ó É, eu não vi Bom, eu não sei qual é a quantidade Que eu tenho pra salvar, né Ele meio que não informa ali A quantidade de... De ratinhos que a gente tem pra salvar Pelo menos eu não tô achando Tá, vamos cair aqui Eu espero que não tenha morte Em algum desses buracos, né Ah, tá, eu posso matar Eu imaginei que eu ia poder matar eles Putz, não consigo mais subir Na corrida Não, aqui eu não consegui, ó Esse eu não consegui matar Tá, ali deve ser pra subir E a princípio não tem nada Ah, tem mais coisa aqui pra cima Opa, tem um queijo diferenciado aqui Pula, brother Ih, ele não tava pulando Eu acho que eu peguei um queijo Ih, rapaz Eu peguei o queijo ruim Me deixou lento Ah, e... Será que as... As pimentas tiram o efeito do queijo? Acho que pode ser isso, hein Ah, eu não consegui pular Ah, tá, tem como subir Ah, eu achei que ia ter algum segredo aqui embaixo A princípio Nem nada, né Vamos voltar Eu não encontrei um carinha aqui embaixo Não sei quantos são, né Não sei se é isso mesmo que eu tenho que fazer Resgatar os carinhas E eu achei que o legal Nossa vida é um pedaço de queijo ali Que vai acabando Achei interessante isso Será que dá pra... Não Não, é a princípio Ele não arrebenta as coisas aqui Pelo amor de tudo Ah, sério Sai 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 Não, não dá pra arrebentar Aê Aqui só deu o pimentinha Pô, ela vai na hora, né Acho que aqui dá pra arrebentar Eu acho que quando a caixa tá sozinha Não, não é isso Quer dizer... Ah, tá Esse... Ah, entendi Essa corridinha que eu faço Tá gastando a pimenta Realmente, caras Aqui eu acho que eu não entrei Agora eu prestei atenção Rapaziada Ó Salvei o brotherzinho ali Eu não sei se ele vai chegar A avisar pra gente Que a gente pode passar da fase, né Será que ele chega a avisar? Tem uma caixinha aqui Será que dá pra arrebentar ela? Não Chegamos até o final, caras Ah, droga Tô quase morrendo Matei o brother ali com o chapeuzito Ai, calma aí Cuidado pra não cair Achei que não ia dar tempo Calma aí, maldito Não sei se tem como matar aquele... Será que tem que matar ele, caras? Deixa eu ver Vou gastar todos os meus Chapeuzinhos nele aqui É Ó, a gente leva dano Quando encosta nele Então acho que não dá pra matar Vocês viram ali que eu tentei E foi sem sucesso Ah, ali tem uma coisa pra cair, ó Agora eu tenho essa informação Oh, passamos de fase? Será que dá pra arrebentar ali? É, a princípio não Ou é um bônus, alguma coisa do tipo? Nossa, pulo bem baixinho Pula alto Isso Nossa O que tu faz aí, brother? Ah, é pra pegar isso aqui Deixa eu... Ó, a pimentinha aumentando ali Coisa linda, tá bom Valeu pela carona Opa, deu chapéuzinho Ah Eu ia pegar o chapéuzinho Cai sequência Aqui é carinha pra gente soltar Vamos voltar pra cima Um S aqui Não consegui fazer a boa Tá, é pra lá Arainha é esperta Arainha Arainha, ela dá o bote ali, ó Essa maldita Tá, tem um furaco aqui Ai, maldita Matar ele Ah, não tô mais com Matei Nem vi quem eu matei Bom, pelas pimentinhas ali Eu acho que eu não tô recuperando Ah, não pegou, cara Hitbox gigante pra caramba Ah, morri Não preste atenção Que eu morri Cara, joguinho muito interessante Rapaziada, não esquece Coloca aí nos comentários Se você já jogar esse game Seja na época do Mega Drive Ou então na época dos emuladores Vai ser legal a gente trocar Essa experiência Belezinha? Vou ficando por aqui Rapaziada Coloca nos comentários Aí a sua experiência Pra gente trocar essa experiência Vai ser muito legal Fico por aqui Valeu, até mais E fui! Vai ser legal a gente I fui lá E aí 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 E aí